Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cê não conseguiu. Esse é bom! Esse é bom! Onde está a compra? Onde estão eles? Olha, olhe isso! Onde está a leitura? Ganhou? Ah tá bom, só vou colocar o placar aqui Fala, seu Mário, boa noite, Dirla Vamos lá Fala galera, vamos arrumar aqui as coisas por aqui Desafio Jarbas e Cobrinha, primeira partida hein Quem faz quantos aí Lolita? Vai ser Cinco? Quem faz cinco primeiro então tá? Vamos lá Voltamos, tava jantando ali pessoal pra gente aguentar E até de manhã né? Vou colocar o link aí pra investimento tá? Pra vocês podem investir lá na World Bet Billards Tá ouvindo? 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 Eu tenho refletimento com dois, quem fizer dois primeiro? Dois primeiro? Beleza Quem bate 7 e quem bate 8 Quem bate 5 Vamos colocar aqui Tá fixado aí Pra apostar Quem fizer duas partidas primeiro Encerra as apostas, encerra os investimentos Lá na WBB, tá bom? Beleza? Então tá fixado o link aí pra quem quiser fazer os investimentos Tá liberado 10 mil reais vale Melhor de quem faz duas séries primeiro Quem bate 5 Por série Beleza? Vamos lá galera 1 a 0 Jarbas começou a abrir o placar O investimento vai até quem faz dois primeiro Se não fez o investimento vai lá ainda dá tempo Se nunca se dá para o dia Se nunca se dá para o dia Jarbas começa na frente Abre 1 a 0 Quem faz 5 partidas primeiro Vale 10 mil reais esse desafio Jogaço aqui Dois dos melhores jogadores do Brasil Se enfrentando para o ímpar Deixa eu arrumar aqui Deixa eu arrumar aqui esse link Essa descrição desse vídeo É bem-vindo E aí Música Vem cá 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 a boca do meu lugar a boca do meu lugar você não sabe eu entendi a regra suja ou a regra suja suja? eu não sei agora eu não sabia Beleza, galera Essa aqui é tua? Essa não, pode bater Fala Leandro de Foz Tamo junto aí Beleza, pessoal Vamos compartilhar aí Vamos curtir Dar o like Já foi mudado lá, César, tá bom? Já tinha falado, já tinha mudado Vamos espiritar, César, tá bom? Não, tá bom? Não, tá bom? Não, tá bom? Não, tá bom? Beleza, galera Duas das maiores forças da sinuquinha do Paroímparo no Brasil Se enfrentando aí, tá? Beleza, agora sim Tudo ajustado Compartilhado, limpo Tá travando a carreira A carreira tá ruim demais 4G 1 a 0, Jarbas E aí 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 É muita gente transmitindo. A internet não aguenta. Aqui a regra é suja. 1 a 0 para o Jarbas ainda. Não deixou passando a bola. Olha o que o Jarbas vai fazer. A tabela de bola vai apagar a bola. Bem jogada, obrigou o Cobrinha a jogar no AIS primeiro. Que jogada do Jarbas, que cabeça desse Jarbas. Já abriu ali e cai a bola. Não cai? Cai né? Cai a bola mesmo. A mesma do Douglas. Vai rolar a bola. Rolou bem, matou a bola. Jarbas 2 a 0. Não, agora não pode. É isso, encerrou a primeira série. Na segunda série, já vamos subir a segunda série. 2 a 0. 2 a 0. É muito inteligente. Gostei da jogada do Jarbas. Você vê que malícia. Eu não tinha enxergado essa jogada. Ele jogou a tabela de bola. Tirou a bola do Cobrinha da frente. Matou a dele antes. O Cobrinha está espetado. O Cobrinha tem que jogar e descolar o AIS. Que jogada bonita. O César Roberto está apostando 50 no Jarbas. 2 a 0. O Jarbas está apostando 50 no Jarbas. 2 a 0. Respirar, respirar. . 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 A galera fazendo os investimentos aí. A segunda série tá disponível? Ah, tá tudo no caso. É. Eu quero escolher o canal sim. Ah, é verdade aí, pessoal. A galera que quiser escolher o canal sim do CWB pra fazer o investimento lá na WBB, tá? Tô brincando não, cara. Esses caras tá achando que nós é gato. Não é malandro. Eles nasceram ontem. É, tá aqui do lado do meu amigo Calango. Olha lá, uma série pra cada canal aí. É, tá certo, certinho. Eu só vi um canal aqui, o CWB, engraçado. Tô brincando. Pessoal dá pra escolher aqui, ó. É. O pessoal pode escolher o canal preferido. Tô do lado aqui do meu amigo Lolito. Pode fazer o investimento lá no canal dele, no meu, tá? O pessoal fica a critério aí do gosto. Você já faz tempo que tá no faturamento, agora manda escolher o canal dele. É, Lolito, né? Lolito, sinuca. Ele vai dar, claro, tem umas tias aqui depois. Ô, o cara que tá mais do mundo dentro do salão, já sei quem é. Já encostei nele e falei, não vai ter jeito. Só sai daqui se fizer sociedade comigo, 10% na parada. Toda parada ele tá pegando com o Zil. O Léo. Não sai de dentro, tá? Não sai. Só ele que tá pegando com o Zil. É isso aí, galera. Tem investimento disponível lá lá, porque se quiser fazer investimento pra segunda série, já tá disponível, tá? No aplicativo lá, WBB. O link tá aí fixado aí no chat. Beleza? Jogo duríssimo aqui, cobrinha e jaibas do sul. Fala, meu, como é que tá o som e imagem aí, galera? O Emerson aí, tá dizendo que não tá boa, viu? Vê teu celular aí, viu? Deixa eu ver aqui. Eu vou ver no meu mesmo aqui, viu? Mas eu acho que é teu celular, viu, Emerson? Vamos ver, tem um outro celular aqui. Vamos ver se... Deixa eu ver aqui, ó. Porque a internet tá ruim aqui também, tá, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Não, tá, a imagem tá aceitável, viu? Não tá das melhores, mas não... Olha o dinheiro. Tá sobrando. Som e imagem top, falou meu amigo Fernando. Valeu, Fernando. É, mas ele é duro. Ó, vizinho. Isso. Isso. É. Valeu, Márcio Barbosa, é isso aí, galera. É o problema lá no... Do rapaz ali mesmo. As Jarbas tão disputando o Ais já, viu? É com disputa de Ais, aí então. Parou e ir pra com disputa. Ah, agora virou jogo de bolinho, né? Vai ter troca de defesa. E vamos ver quem suporta mais. A sua fina, linda fina, do cobrinho. Ela quase conseguiu a sinuca de bico. Vai tomar o espeto de novo, Jarbas. Vai tomar o espeto de novo, Jarbas. Fala lá, Games João. Boa noite. Galera, chega no like já, hein? Valeu. Opa, agora abriu, abriu ali demais o Ais, o Jarbas. Vamos ver o que o cobrinho vai inventar. Se vai pro corte, vai direto. Vai tentar matar e defender, né? Mas a mesa é boa ali no meio pra matar essa bola. Boa não, né? Vamos ver ali, dá defesa na bola. Vamos ver, foi cobrinha. Olha lá, perfeição. Que bola bonita, bem jogada o cobrinho. 2x1. 2x1 pro Jarbas. Fala, James. Uma boa noite. O coelho tá no salão. Ô, João. Filho do coelho, um abraço aí pra você. O coelho tá no salão, sim. Gente finíssima esse coelho. Coelho de Upa. Coelho de Upa. Doisão, quem faz cinco o primeiro, ganha a série. Quem faz duas séries primeiro, leva o dinheiro. Fala, Pedrinho, do bar melhor do Brasil. Tamo junto. Cadê a cadeira aí? Cadê a cadeira? Cadê a cadeira? Cadê a cadeira? . 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 O valor está na tela ali em cima, está a R$ 10.000, beleza? Valeu. Bom, Pão, salve para toda a galera da Fazenda Rio Grande, os amigos aí da Fazenda. Vamos junto, Pedrinho. Valeu, João. Inscrito no canal também, com certeza chegou no like também. Estamos juntos. Não, deu uma outra coisa. A gente táVer. Já vai jogando com as palhas. 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 Tá já jogando com as palhas. De nada. Já vai jogando podem esses passais para desaparecer. Diz com as palhas já jogando. Tra teorias de fora, não há nem no gapилиza? Você ouve garoto, dentro de fora. Meulture, vendedora. da sinuquinha. Salve aí, Hector Oliveira, meu amigo também. Acompanha a gente no canal aí desde sempre, né, Hector? Tamo junto. É o Cobrinha jogando com as ímpares, tá com um problemão ali pra resolver o Cobrinha. Jogou pra matar, não deu certo. Não jogou pra matar não, pra adubar mesmo, senão tava no espeto. Não, pra matar, ele pegava o 9 aqui e resolvia a parada. Eu acho, né? Nossa senhora, que fina foi essa? O que é isso, Jarbas? O Cobrinha achou que tinha defendido lá, viu? Mas o homem enxergou a fina ali e matou o Ice. Bifado na série Jarbas, primeira série, 4x1. A segunda série já tá disponível pra investimento na WBB. Beleza? Jarbas e Cobrinha se enfrentando no Paroímpa, regra suja. Super evento de Curitiba. Começa daqui a pouco, depois desse desafio, o torneio que vai pagar 20 mil reais em prêmio. Fala, Gelsel, dizendo que o Boizinho lá é Gasbeiro. Cadê o Boizinho? Tá do outro lado, lá? Ele vem aqui do meu lado, agora aqui a gente mandou um abraço aí pros filhos do Dodô. É isso aí, galera. Acompanhando aí no canal Sinuca CWB. Salve pra toda a nação Sinuca CWB. Galera de Curitiba, região metropolitana, Araucária. Fazenda Rio Grande. Grandes amigos na Fazenda Rio Grande, em Araucária. Galera de Curitiba e... Isso aí. Curitiba, tamo junto. Tato Cuaro, olha lá, né? O cirque, daí dos bairros aí, mas Curitiba em geral aí, tamo junto, hein? O Jarbas tá jogando demais hoje, hein? Tá inspirado o Jarbas. Ele já joga muito, mas eu tô sentindo uma inspiração nele. Mas você tá com sede de vitória. Ô, minha amiga Emily. Tamo junto. É, o Márcio Barbosa aí, dizendo que admiro o jogo do Cobrinha, assim como eu também. É, mas a gente... Mas tá na torcida aí pro Jarbas do Sul, que é da nossa região aqui, né? Valeu, Márcio Barbosa. Marlon, não sei ainda quantos inscritos, tá? Daqui a pouco eu vou saber. Beleza? Na verdade, tá aberto pra inscrição ainda, tá? O pessoal tá se inscrevendo ainda. Daqui a pouco eu vou ter essa informação, beleza? Aí eu trago pra vocês. Pessoal, não se esqueça de deixar o like, beleza? Quando o pessoal, quando eu clico lá no like, ajuda a compartilhar o vídeo. Placa QTI 44, se inscreva no canal. Tá pegando fogo nesta semana. Rapaz, precisa sair lá. Se puderem tirar. Na capa em truco, pessoal. Cato na truco com placa. 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 Tinha que botar essa caixa. Essa caixa aí tá demais. Botar do outro lado dessa vana. Fala Gelson aí. O Jarbas tá atropelando, o Jarbas tá numa inspiração, rapaz. Já vi muito jogo do Jarbas, viu? Mas ele parece que tá muito focado no jogo hoje. Parece um míssil o homem. Ô, Polatinho, dá pra baixar só um pouquinho? Só baixar um pouquinho? Obrigado. É só você sair aqui. Obrigado, pessoal. Vai Cobrinha pra bola. É, Cobrinha... Não tá saindo o jogo do Cobrinha. De novo, partida boa pro Jarbas fechar a série, hein? Segunda série já disponível pra investimento na WBB, hein? O link tá fixado aí nas mensagens do YouTube. Ó, não sai a jogada do Cobrinha. Pra onde ele joga, a bola fica ruim. Aí o Jarbas agradece, né? O Jarbas já vai matando. Olha lá, ó. Tô tropeçou no meio. Tô tropeçou no meio. Olha, credo! Será que o homem tá jogando muito e deu sorte agora? Mais essa ainda, hein? Vamos lá. Então fechou aqui a parada. Galera, bola aqui o Nascimento se encontra no salão. Bola aqui. Bola aqui o Nascimento se encontra no salão. Vamos lá, fechou a primeira série, pessoal. Vamos zerar o placar, ajustar tudo aqui. Começa a segunda série. Tá disponível pra investimento lá na WBB. Se quiser fazer sua aposta, seu investimento, fique à vontade. Chega na WBB. 1 a 0 de série Jarbas. Se o Jarbas ganhar essa, já leva o dinheiro. Segue os jogos aqui no Super Evento de Curitiba. Jogo pegando fogo, Jarbas muito focado. Jogando muito e deu sorte na última partida. Abriu a bola, cortou a bola ali pra meio, pra puxar pro meio e caiu. Assim se encerrou a primeira série. Tchau, obrigado. Ah, um atalho nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, meu irmão. O Jaba já começa bem a segunda série. Gelson, Garcia, não vi por aqui. O Polenta também não vi. O Julianin, que boa, também não. Essa galera aí não vi por aqui, não. Pode até ser que o Ademir está aqui de Barra Velha. Chegou agora há pouco. Pode até ser que algum deles esteja por aqui. Mas eu não vi. Fernando, Jaba joga muito. Lazarete está aqui. Isso, Lazarete está na área. Tchau. E aí, semana que vem, né? Olha, eu vou aí, vou aí, salve. Olha o Guilherme. Tchau. 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 E aí, o que vai fazer? É uma hora que você não vai ganhar, não, aquele coelho... O que vai fazer o moleque também? O que vai fazer? Nossa, esse cara aí! Isso aí é o que vai fazer? Eu não tenho que fazer o torreiro, não é? Isso aí, é isso aí. O que é isso? Vou jogar o torneio É, já tomou a sinuca o Cobrinha, chegou primeiro no Ice, tá de sinuca O problema é sair e não deixar, vamos ver o que o Cobrinha vai fazer Foi forte, olha lá, ele levou só, não, acho que não passou, passou o Ice, pelo jeito passou É, não tinha passado, olha lá, o que o Jarbas faz? Tentou dar sinuca ainda, tirar da caçapa e dar sinuca É, caiu a bola, será que cai na outra caçapa? Nossa senhora, é, uma caçapa caiu, uma caçapa caiu, o Jarbas se engatou, acho que caia na outra também, rolando E não caiu O Jarbas, 1x0 o Jarbas 1x0 o Jarbas na segunda série Olha lá pessoal, não dá tempo ainda de fazer investimento na WBB, viu? Se quiser fazer o seu investimento, pode chegar lá Quem faz duas partidas, quando alguém fizer, qualquer jogador fizer duas partidas primeiro Encerram-se as apostas, tá? É encerrado as apostas Não dá tempo ainda O Jarbas agora deu sorte também Que o Cobrinha foi pego pela... Pelo desconhecimento da mesa Rolou de um lado, caiu, ele achou natural que vai cair do outro lado também E a bola tá mais perto da caçapa ainda Rolou a bola, ela pendurou É, o jogo é assim Todo mundo cai nessa aí Um dia todo jogador no planeta vai rolar uma bola e vai parar na boca, não tem jeito Enfimoooo Complementação O que é isso? O mercado é disputadíssimo Está 1 a 0 com o Jarbas agora, segunda série O que é isso? Não custa nada Hoje não estou comprando nada É, eu tirei um pouco do fundo É, aí olha Eu quero as brancas de novo Eu tenho duas bolas Para matar o Jornal da Braça Eu tenho duas bolas para matar Acho que o João é o bônus pau O João é o bônus pau e você é o caras branco Você é o bônus pau e o Coelho é o caras branco Eu vou levar os brancos Vou levar os brancos Vou jogar com a mão É o bônus Nós dois nos palcos É assim Vai Você tem que jogar no palco O que é isso? O que é isso? É 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 Agora deu a sinuca Cobrinha Vamos ver o que o Jarbas vai fazer aí Como é que vai sair e não deixar o 15, né? É É É É É É Mas não tem como, né? Só jogou para abrir a bola mesmo Para escapar dessa era difícil Vai para o Wise Cobrinha Puxou bem pouquinho o Cobrinha Puxou até demais, né? Podia ter que rolar ali É Eu tiro o Jarbas O Jarbas O Jarbas está se sentindo bem hoje Vai que mata, né? O Jarbas está se sentindo bem hoje Vai que mata, né? Nossa senhora, falei? O Jarbas está se sentindo bem no jogo hoje Eu falei antes dele jogar a parada Estou falando que esse homem está focado hoje Nossa senhora O Jarbas é monstro, forte Mas hoje eu estou sentindo sangue no olho Mas hoje eu estou sentindo sangue no olho 2 a 0 Jarbas Cobrinha botou ele no espeto Ele foi lá e matou a bola E pegou a chuletinha O Rosie O Jarbas está se sentindo bem no colchão E a gente está focado O Brasil está se sentindo bem Então, já estou perguntando O Marinho do Rio É galera, olha não sai daí Eu recebi uma informação aqui Vai rolar o jogo acabando aqui Vai começar o jogo cobrinha e preguinho 30 mil Vieram falar pra mim agora O pessoal já tá fazendo a firma lá Cobrinha e preguinho 30 mil no mesão Joga aça daqui a pouco, hein? Se liga aí Fica com a gente que Eu garanto que eu vou trazer jogo bom pra vocês hoje Jogo top Emerson Amaro Dizendo aí como joga o Jarbas Homem é calculista Frio e calculista É mesmo, que parada ali Qualquer gado ali treme na bola Não pega nem perto da caçapa Forte, esses dois são fortes Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado. Obrigado. Já vai jogar para matar o 6 e tentar descolar o 14. Vamos ver a jogada dele. Olha lá a sorte como deu. Que jogada. Matou, deu sorte. Preparou na boca. Ave Maria. O que o Jarbas está jogando hoje? Já puxou para o meio a bola? Dessa vez não conseguiu matar, mas... Era para ser um pouco mais forte. Deixou tranquilo para o Cobrinha adubar. Correu demais. Colou o aço. Por favor, Serroberto da Fazenda Rio Grande. Serroberto, compareça aqui. Compareça aqui, por favor. Vai cobrir. Galera, o Omarra está rolando ali dentro dessa linha. Vai cobrir, o Cobrinha vai tentar trancar a partida. O Omarra na sala do lado aqui no sol aqui, galera. Vamos lá, vamos fazer jogo. Vamos rascar o jogo essa noite. A gente ficou bem do lado aqui. O jogo aconteceu bem do lado do alto-falante aqui. Está bem molezinho para a gente. Se não me matou do coração desse alto-falante até agora, vai me deixar surdo. Se não me matou do coração desse alto-falante, pelo menos vai deixar a gente surdo. Está vendo? Estou com o ouvido esquerdo, já doendo. Está lá. Matou. É horrível a bola. Vai cobrir para a bola. É, foi muito forte. Pegou na madeira ali, já amorteceu, não caiu. É, a madeira. Está reclamando da madeira ali. Foi o que eu falei aqui. Reclamou da madeira. Partido da mesa, está pesando para o Cobrinha. Se ele sabe, ele não vai desse jeito, né? Ele foi firme demais até. E Jarbas agradece. E faz 3x1. 3x0, Jarbas. Jogou bem o Cobrinha, a bola, tá? Porque a outra mesa aí tinha caído a bola. Foi bem jogada mesmo. Pegou na madeira, amorteceu ali, não tem jeito. O Jarbas sentiu ali que adubou a bola para o Cobrinha. Não caiu nada. Ó, quase eu. Pensei que tinha errado de bola o Cobrinha. É, vai ter torneio hoje. Torneio com 20 mil reais em premiação. Foram distribuídos um total de 25 mil reais em prêmios. 5 mil foi ontem no torneio de 3 bolinhas. Hoje, torneio de bola 8. Sobrou 20 mil para pagar em prêmio. Conforme está no cartaz, no flyer, vai ser pago. Premiação garantida. Torneio aí do Marcelinho. Organização do Marcelinho. Marcelinho e eventos. Daqui a pouco o jogo do Cobrinha e Preguinho vale um 30 mil. Boa pergunta, João. Eu acho que é 3 bolinhas, tá? Já vou descobrir pra você isso aí. Parcero, 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 joga 3 dias, sim. Tá aí, João. Já vou dizer aí pra você, tá? Você já vai levantar essa parada aí. Fala, Rick. O meu torneio de 3 bolinhas foi o Cebinho, tá? Segundo lugar, Daíco. E terceiro lugar, Diogo de Cascavel. E aí, vai, vai. Beleza, galera, tá aí. É, 3 bolinhas mesmo, viu, João? 3 bolinhas valendo 30 mil. 3, na verdade, são 3 séries de 5. É, jogo top aí, ó. Falei, ó, o Preguinho vem falar comigo, tá? O jogo vai sair. Preguinho e Cobrinha, terminando aqui o desafio. 3 séries de 5 mil, tá? Vai ser jogaço, hein? Valeu, valeu. Tá, ô, Jorge, daí? Você queira outra pessoa, tava do meu lado aqui, daí? Como é que tá? Aqui do lado do meu amigo Jorge, de Blumenau, que vai também, vai ter um mega evento. Agora é fevereiro, né? 4, 5, 6 e 7, é isso? É. 7 e 7 também? Nem sei. 4, 5 e 6, eu acho. É, 4, 5 e 6. 4, 5 e 6, é isso aí. Vamos começar a divulgar aí. Tava esperando acabar esse evento do Marcelinho. Mas começar os trabalhos, né, Jorge? Vai ter uma divulgação forte aí. E o bicho vai pegar lá em fevereiro, hein? Baianino e Mauá vai estar lá. Estamos fechando com o Maicon. O Maicon tá com um negócio em Mato Grosso, mas estamos vendo pra ele vir também. Olha aí. Betinho, Vitor, Jarbas aqui, ó, que é o mais forte do Rio Grande do Sul, é o nosso parceiro. Tá mais perto também, né? Dificilmente não vai, né? Já tá fechado, né? Já, já. É, a Jarbas já tá fechada lá pro evento do Blumenau. Vai estar lá no Rivage de novo, né, Jorge? Melhor lugar pra fazer. Melhor lugar pra fazer e... Ar-condicionado. Aí agora... É, toda a estrutura lá, top. Ar-condicionado já é bom. A galera já sabe que teve lá no ano passado, não, foi ano retrasado, passado, né? Ano passado. Ano passado teve lá, a gente teve em novembro lá. Show de bola, hein? Top o lugar. Lotou, hein, aquele lugar. Foi um mega evento mesmo. Top. Vamos lá, se Deus quiser, 4, 5 e 6. Vamos lá, se Deus quiser. Vamos lá, pessoal, vamos pra resenha. Tava aqui conversando com o meu amigo Jorge de Blumenau, com o Marcelinho. Valamara, chinês? Não, não tá por aqui. Valeu, João. Pós bilhar, o canal da Sinuca. Série de quanto? 10 mil, acho que é 5 mil de cada vai sair lá, viu? Como é que tá a partida ali? Agora botou a desacordação. 4 a 0. 4 a 0 pro Jarbas. Pifado na série, Jarbas. 4 a 0 pro Jarbas. 4 a 0, Jarbas. Pifado na série. Vou perguntar pra Patrícia, pra que ela tá torcendo aqui do lado, que tá do meu lado aqui. Mulher do Jarbas. Ganha um doce que ia acertar. Ganhou o Cebinho. Cebinho, segundo lugar da Ico e terceiro jogo de Cascavel. Ganha um doce que ia acertar. Que chamado 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 0 A 1 2 1 1 1 . . . . . . . Pega pelo empadido aqui, sem chance que ganhamos. Não, Jardim. Não, quer não. Fala, Andrei. Está lá nas redes sociais, tá? Facebook, Instagram. Está lá o flyer do evento. Eu vou falar aqui, tá, pessoal? Almirante Alexandrino 2538. Afonso Pena, São José dos Pinhais, beleza? Freguinha de Curitiba, tá? Pintinho está a jogo no salão. Já jogou hoje, vai jogar de novo. Agora há pouco eu estava jantando. Daqui a pouco eu estava a jogo de novo. Beleza? 4 a 0, Jarbas, aqui. Pode fechar a série agora. Pode fechar a série e ganhar o desafio. O Jarbas já vai se encaminhando aí para ganhar, fechar a parada agora mesmo, viu? O desafio está praticamente ganho aí. Tem jogo, né? Cobrinha não dá, nunca dá para dizer aí. Nunca está perdido. Mais 4 a 0. E o Jarbas pelo Ais. Cobrinha que lute. Ô, Mara, já foi falado aí, tá, minha amiga? Não está no torneio, tá? Não está, beleza? Vamos focar aqui no jogo, tá, pessoal? Jogadores, os outros jogadores, a gente depois fala depois, tá? Agora vamos falar sobre esse jogo aqui, Jarbas e Cobrinha, beleza? Vamos lá, obrigado pela compreensão de todos aí. Beleza? A resenha é em cima desse jogo. Vai Cobrinha se matar, ganha a partida. É, matou bem, agora matou bem, Cobrinha, e vai ter a reação aí. Vamos fazer 4 a 1. É, 4 a 1, Jarbas. Jarbas ainda com uma larga vantagem. 4 a 1. A primeira série foi 5 a 1. Pode se repetir agora na segunda série. Obrigado. 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 Obrigado, tudo de bom. Obrigado. Obrigado. O torneio que já, do grande torneio, se mais alguém quisesse inscrever, essa é a hora aí, beleza, galera? Essa é a hora. É, galera, a cobrinha agora chegou, chegou antes ali no AIS, vamos ver, vamos ver lá, rolou, olha lá, pendurou. Agora a Jarbas tem a possibilidade de fechar o jogo, do outro lado caía, né? A cobrinha foi, agora acho que não escapa. Olha lá, deu azar, Jarbas ali, errou a bola boa, estranho, né? 4x2, é. Olha lá, Jefferson, beleza? Tá ali em cima do lado do placar, valor 10 mil, tá? 5 mil de cada. Se o Jarbas ganhar essa série, já acaba o desafio. Se o cobrinha ganhar, tem o tie-break. Se o cobrinha ganhar, tem o tie-break. Marcella, já acaba o carro, hein? Não, eu acho que não posso ir em casa. Cadê o Marcelino? Já vem, né? Viu? Deixa eu passar aqui. Deixa que ele já vem. Quer passar aqui? Não. Deixa eu passar aqui. Sabe que ele vem? Fala, Fernando. Por favor, Doutinho Cascavel. Doutinho Cascavel tem que ligar pro Ciro aqui, por favor. Essa foi boa, Fernando. Tão deixando o cobrinha sonhar, né? Diz o Fernando. Pessoal, galera, se quiser saber o endereço, mais informações sobre o torneio, segue a gente lá no Instagram e Facebook, tá? Tem o flyer lá com o endereço, todas as informações e mais um pouco. Beleza? Valeu? Tamo lá no Instagram, SinucaCWB no Instagram, Facebook. Dá um curtir na página lá e tamo junto. Ou segue no Instagram. Valeu. Daqui a pouco, daqui a pouco, cobrinha e preguinho. Vão jogar três séries de 5 mil, tá? Até atorar o dinheiro. Pelo que eles falaram ali, é obrigado a perder 15, tá? Então, assim, tá. Três séries de... 5 mil. 5 mil de cada, viu? 30 mil total o jogo. Então, são três séries de 10 mil, na verdade, tá? 5 mil mais 5. São três séries. Isso é até atorar o dinheiro. Fica com a gente que a gente sai daqui, já vamos lá pra outra mesa pra ver esse jogo. E aí, Jusá. E aí, Jusá. E aí, Jusá. E aí, Jusá. A gente tá saindo lá agora. Mesão, isso mesmo. Valeu, Fernando. Vai ser lá no mesão. Vai, Jarbas, eu acho que é essa. O Cobrinha não escapa, viu? Essa partida aí. Eu não vou nem eu falar. Parece que dá a zebra. Vamos ver aqui. Olha lá. Nossa senhora. O Jarbas foi tentando, além de matar, ele queria colar o 11 do Cobrinha. Faltou um pouquinho de força só na jogada. Jogou bem Cobrinha. Tentou assim, nunca acho que deu. Se eu sair ali se bater no 8, acho que até passa, mas se bater no 8, cai de branca. Jarbas vai pro tabela. Vamos ver essa jogada aqui, que a jogada vai ser... é bonita a jogada, hein? Pegou na bola do Cobrinha, perdeu o jogo. Não perdeu a regra suja, né? Ah, não, foi tabela e bola. Tá certo, tabela e bola. Tô viajando aqui. Tabela e bola, paga uma. Agora cai lá. Não entendi a jogada do Cobrinha, hein? Ele quis fazer. Ele vai pro tabela agora. O Jarbas vai pro tabela. Acho que cai a bola de fina. Não tá vendo se cai de fina. Cai a bola de fina, vai direto. Não cai a bola, rapaz. É, tô pensando com o Cobrinha ali, porque se ele for pro canto, ele vai deixar o 8, natural. Não, vai defendendo, né? Vai na... Prevenção. Vai na segurança. É, do que jogada é essa? Que confiança desejar. Você vai tomar sinuca agora? Descaiu. Descaiu um pouco, mas não passou. Passou a bola, passou a bola. De fininho. Vai tomar outra sinuca. Olha lá, olha lá. Essa será a precisão disso daí. Joga... Parece que é uma facilidade, né? A gente vai tentar isso aí, já deixa tudo aberto. Cobrinha saiu bem. Agora... Levou sorte o Cobrinha que colou o Ice. É, vai tentando, vai e já vai mexendo o Jarbas. Olha lá, olha lá. Creta. Que jogada bonita. Agora tá nas mãos do Jarbas. Técnica e categoria ele tem. Vai pra finalizar a série. Olha lá, passou a bola. É, pessoal. Todo jogador sente a pressão da final. Vamos ver. A Cobrinha vai fervendo. Pegou muito mal na bola. Deu sorte e defendeu. Vai tomar o espírito. Tá aí, jogou pra defesa. Vamos lá, deixa o like, se inscreva no canal. Cobrinha em Jarbas, 4x1, 4x2 pro Jarbas. Quem fizer 5, ganha a série. Se o Jarbas ganhar, já leva o dinheiro. Foi pra defesa. Tome espeto. O Jarbas só vai jogar pra chegar na bola. Caiu, mas defendeu bem. Meu Deus. Ainda bem. Quase segunda bola. Boa defesa do Jarbas. Não deixou nem giro no meio. Vai cortar pra defender. Oi? 4x2. 4x2. Boa defesa. Cobrinha. Vai soltar a bola de novo. Agora o Jarbas já sabe a descaída. É, já prendeu a descaída. Deixou o corte. O que? Tá aí, cara tá 4x0 pro Jarbas. 4x2. Agora. Foi direto no meio. Cobrinha. Bola, matou cobrinha. Cobrinha ainda correndo atrás. É, pessoal. Ainda tem jogo aqui, viu? Ali, tá bom. Foi. Fala, rasgando o véu. Infelizmente, não tô indo nada, viu? Seu, eu devia ter apostado, viu? Mas eu não, já era difícil apostar, viu? Rasgando o véu. Eu estou mais na torcida Que para o Sul mesmo Eu torço para o pessoal aqui do Sul O Jarbas também É um amigo mais próximo Então essa é a preferência Que eu tenho no jogo, tá bom Mas que ganha o melhor, sabe Não estou apostando nada Eu conheço os dois jogadores, tá Cobrinha, olha O cara 10, gente finíssima também Conheci lá em Sete Lagoas também O cara foi muito gentil comigo Muito simpático, educado, sabe E o Jarbas também não tem palavra, né Aqui do Sul a gente tem mais contato com o Jarbas, tá Mas não apostei em ninguém Fala, da Lua A Demir está aqui, tá Chegou no torneio já É, Rubens O Jarbas parou de tomar um ar ali Fala, da Lua Boa pergunta, vou ter que perguntar para ele Ah, tá Não sei É, o Cobrinha acho que sentiu o que estava sentindo na mesa Está começando a se achar no jogo, Cobrinha Lecce sei o que era Disse 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 O quê? 4x3 para o Jaibas A maioria das apostas está no pé do Jaibas Agora eu não sei dizer quem vai ganhar a mesma Difícil Isso aí meu amigo Fernando Deixando o aviso para a galera Um recadinho para a galera Deixar o like Vamos deixar o like Isso aí O Jaibas jogando com as bolas pares Escapou da branca É, a cobreia está se encontrando na mesa Fala meu amigo Heron Boa noite Salve aí para você Tamo junto Nossa, o cobreia está jogando bem no meio Meu Deus, não errou uma bola no meio Fala meu amigo William Da World Bet Billiard Tamo junto O convenculocior G1 Tárid O أنagem Onde 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 O Jarbas vai fervendo ali, vamos ver Jogou bem o Jarbas Se caísse também já ia para o AIS junto Disputar o AIS É, do boa bola Olha lá, a bola para lá, não tem jeito, não cai Agora que são elos aí, o Jarbas vai de novo se matar o 12 Ele vai matar o 12 para pegar o 14, com certeza Não sei se passou para o canto Não esquece o amigo Bem jogado, que bola bonita do Jarbas Matou bem, agora tem mais um BO ali para resolver É o 14 E se matar esse 14 aí? Só no próximo desafio que eles vão se ver de novo Vai Jarbas, agora sim, mostrou toda a força O Jarbas Que jogo lindo É isso aí Fechou aí, duas sedes a zero para o Jarbas Bem jogado Bacaninha, Corate, vamos mandar um abraço para ele Bacaninha Fala galera, consegui ganhar mais um desafio aí Não é fácil, Cobrinha joga bem também Mas consegui jogar bem e ganhei Agradecer a todos aí que assistiram o jogo Que estão na live Mandar um abraço a todos aí Temos junto galera Bacaninha de Dourados Povo de Ponta Porã do Paraguai Meu amigo Nara do Paraguai Temos junto Galera, agradecer meus patrocinadores aí Biscoito Papaguara Para a GBS Associação de Sinuca Milhar de Lanços Austrália Estança Velha Para a GBS Uma hora precisava de cair Para Vilas Bar Vilas Bar Santa Catarina Balneário Rincão Como é o nome? Como é o nome? Hospital do Celular De Famaupilha Meu amigo Arena aí Arena Temos junto E mandar um salve para o Seu Rico também De Itajaí Valeu galera Mais um jogaço Vamos preguinho Vai jogar preguinho Valeu Patrícia